Está queimando, está queimando? Então, peraí, aqui a gente está assistindo o nosso privado automático, se liga. Você vem aqui dar um foto, ó. Ó, ó. Ó, Guilherme sozinho, mano. Se quiser cagar no Japão, só vem aqui, ó. É clean, cara, muito clean o negócio, se liga. É bonzão.